Quem tá feliz, levanta a mão e dá um grito, aê! Valeu, parceiro Raulzinho! Valeu, Brasil! Tamo junto! Quem sabe cantar, canta por favor! Vai, vai, vai! Amor, eu gosto tanto de sentir o teu sabor E ver TV contigo no meu cobertor É bom demais, amor, sentir Sai do chão, sai do chão! Vai, vai, vai! Me deixe sozinho, que eu sou vida louca Quando eu pego o controle, eu parto pra cima e beijo na boca As meninas dançando, é o mundo se acabando Me libera, tequila, whisky, a novinha já vem rebolando Falta pra ousadia, eu me jogo no mundo Até de uma duplada, vai ter cachorrada e amor vagabundo A festa na suíte, alivia o estresse Quem gosta de funk, levanta as joias, não se canta aí Vai, vai, vai! Amor, fica sozinho, caô, caô, caô E se me entende, por favor, que eu sou do jeito que eu sou Se você é demônio, eu vou Se você é demônio, eu vou Eu vou, amor Fica sozinho, caô, caô E se me entende, por favor, que eu sou do jeito que eu sou Se você é demônio, eu vou Se você é demônio, eu vou Não me deixe sozinho Que eu sou vida louca Quando eu beijo vantaninha Eu parto pra cima e beijo na boca Mas eu beijo na dançando É o mundo se acabando Eu libero a tequila E se a matinha já vem Volto pra usar o dia Eu me jogo no mundo A beijinha maducada Vai ter cachorrada e amor vagabundo A beijar na suíte Alivio o estresse Quem gosta do Raul Gil Quem tá no programa Raul Gil Vai, vai Ficar sozinho tá Caô, caô Vê se me tem o favor Que eu sou do jeito que eu sou Se você der mole eu vou Se você der mole eu vou Eu vou Ficar sozinho tá Caô, caô Vê se me tem o favor Que eu sou do jeito que eu sou Se você der mole eu vou Se você der mole eu vou Eu vou Quem não quer ter vida de bacana Eu quero só não estragar minha planta Porque eu planto com a minha água santa E se tocar virar veneno e não adianta Então me para porque eu não paro e sua anda Mano vários trampos, mano vários prancos Várias crises, várias crises, mano vários anos Minha tip tá crescendo tipo flor de lindicampo Agora que eu vejo o resultado chegando Mano vários trampos, mano vários prancos Várias crises, várias crises, mano vários anos Minha tip tá crescendo tipo flor de lindicampo Agora que eu vejo o resultado chegando Olha quem tá chegando, parceiro Menor Todd, Rio de Janeiro Real traficou, eu sou o primeiro Eu e o nego contando o dinheiro Contando o dinheiro, eu e o nego Chego balançando a barraquinha Ela olha o volume na minha camisa Menor Todd com pensão de triza Chamei a atenção de todas as meninas Sai da frente, meu mano Que eu tô ouvindo rolado Vagalei, suei, sobem, dá duzento Mas faltou, os caras me perseguem Não marco o poderador Cem por cento armado e sem Consciência pra treta, porque é tiro de olho fechado Quero nem saber sobre isso Nem com o do Borel falando Tiro na tua cabeça, agradeço a Deus por tudo Por sempre me contender E tirar esses invejoso de perto do meu cachê Agradeço a Deus por tudo Por sempre me proteger E tirar esses invejoso de perto do meu cachê Calma amor, por favor, adore essa vida Essa mina é uma vampira Que até sugar minha Antes ela não me queria Agora ela passa jogando para os cria Sai, 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 sai Sai, 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 sai Só não estraga a minha planta, porque eu planto com a minha água santa E se tocar vira veneno e no adianta, então me para porque eu não paro sua anda Esse é o look music, look music Bem Deus, bem Deus, bem Deus, bem Deus Nego Borel Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não sinta pena Não, não Que agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Se eu não guardo nem dinheiro Que dirá guardar Você vacilou primeiro Nosso caso acabou E se na fossa eu fui caseiro Quando passa eu sou terror Vou na vida de solteiro Preparado pro caô Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Que agora vai sobrar então O que safadão? O que safadão? O que safadão? Um pedacinho pra cada esquema É só um pedacinho Eu nunca quis seu coração Esse é o que consigo Amor demais só dá problema Não, não Mas você pode ser então Um pedacinho do meu esquema Só um pedacinho Já passou, tá resolvido Segue em frente e desapega Mas se eu rebolá Duvido que você não desespera Te esquecer não foi problema O problema é resolver Essa chuva de esquema Que eu tenho que atender Segundo eu encontro a vizinha de cima Na vez eu encontro a vizinha do lado Quarto é o dia daquela menina Que mora na esquina da rua de baixo Quinta eu começo o dia de amanhecer Porque tem mais duas não dá pra negar Fim de semana tá tudo embolado É tanto esquema nem dá pra contar Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Mas você pode ser então O que? O que? Um pedacinho do meu esquema Só um pedacinho Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não sinto a pena Não, não Agora vai sobrar então Que safadão, que safadão Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho